Oi amigos, hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre um produto que todos nós consumimos, muito gostoso, muito saboroso, que é o óleo de oliva. Os benefícios para a saúde do azeite, na verdade de oliva, são extensos, desde antioxidantes que protegem as células do sangue, de danos, os benefícios cardiovasculares, tem muitos aspectos positivos para oferecer, não importa como você consome. Benefícios do seu cérebro. O azeite é excelente para o cérebro porque está repleto de gorduras saudáveis. Gorduras saturadas são perigosas e podem causar grandes danos ao seu corpo. No entanto, o azeite é uma gordura monoinsaturada e faz maravilhas para o seu cérebro. Isso é porque os lipídios no óleo ajudam a nutrir as vias neurológicas em seu cérebro que permite que impulsos e pensamentos se movam com mais eficiência. 2. Ajuda seu coração. O azeite de oliva é provavelmente mais conhecido por ser um super alimento saudável para o coração. Isso porque o seu corpo precisa de gorduras, mas muitas vezes as obtemos de fontes erradas. Demasiadamente de carne vermelha, alimentos fritos e queijo podem bloquear suas artérias. Em contraste, a gordura que você obtém do azeite de oliva pode ajudar a melhorar a saúde de seu coração e desobstruir suas artérias ao longo do caminho. De acordo com a revista Forbes, quando você usa o azeite de oliva com um verde folhoso escuro como couve, você cria um ácido graxo, nitro, que reduz a inflamação e relaxa os vasos sanguíneos para baixar a pressão sanguínea e melhorar o fluxo sanguíneo. O azeite de oliva pode ser uma gordura saudável, mas ainda é uma gordura. Então, você pode estar pensando, como isso poderia ajudar na perda de peso? Parece contraditório, mas algumas gorduras realmente ajudam a perder peso e o azeite é uma delas. Parcialmente ajuda simplesmente ajudando o seu corpo a trabalhar com mais eficiência, como processar as coisas boas que você ingere na sua alimentação e ajuda também a livrar das coisas ruins que você ingere em uma alimentação ruim, como os fast food. Um estudo em 2010 também mostrou que uma dieta mediterrânea rica em azeite contribuiu para a maior perda de peso do que uma dieta com baixo teor de gordura. Também estimulou o colesterol bom, o HDL, que ajuda na perda do peso. Ele também ajuda na unha, na saúde do cabelo, na pele. Procurando por uma pele, unhas e cabelos mais saudáveis e mais felizes, não procurem mais do que a sua prateleira de supermercado. O azeite de oliva contém muito a vitamina E, que é um micronutriente importante para ajudar seu cabelo, pele e unhas, a reter a umidade e permanecer brilhante e saudável. Você pode obter esses benefícios passando, aplicando nas pontas dos cabelos, na face. Às vezes, antes de deitar, passa uma fina camada na face, no pescoço, no colo. E obterá um resultado muito bom. Ele também mantém a pessoa jovem. O azeite de oliva está repleto de polifenóis, que é um tipo de antioxidante associado às propriedades anti-envelhecimento, anti-aging, tão famosa. O envelhecimento é um processo incrivelmente complexo, que a ciência não compreende completamente, mas estudos iniciais mostraram que os polifenóis podem ajudar a retardar ou mesmo reverter alguns sinais de envelhecimento e doenças relacionadas à idade. Isso significa que o azeite é uma verdadeira fonte da juventude. Então, vamos consumir o azeite de oliva mais. Se puder nas saladas, substitui mesmo. Quem puder, porque ele tem um preço um pouquinho mais caro, mas ele deve ser consumido com mais frequência, sim. Então, vamos fazer o uso dele. Por hoje é só, amigos. Eu quis só dar uma pincelada sobre esse tema, que é o azeite de oliva, que fica sempre no cantinho do nosso armário. e se gostou do vídeo, peço que vocês deixem um like, para dar relevância ao vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Quem quiser compartilhar nas redes sociais, podem compartilhar. e até um próximo vídeo. Bye!